Olá pra você, muito bom dia, seja bem-vindo. Este é o Tela Rural, começando agora mais uma edição direto aqui do Rio Grande do Norte. Que tal a gente ver os destaques do programa de hoje? Técnica conhecida como micropropagação possibilita a reprodução in vitro de mudas em larga escala. Micropropagação é um processo de clonagem de mudas, é um processo de multiplicação de mudas, onde a gente utiliza algumas técnicas, como a cultura de tecidos vegetais, para obter uma quantidade bem superior de mudas em relação ao método tradicional de cultura. Na Dica Rural, o veterinário Jorge Mota fala sobre uma infecção mamária conhecida como mastite bovina. Veja como preveni-la. No dia a dia, durante a realização da ordenha, é recomendada a realização do teste, chamado teste da caneca telada ou caneca de fundo preto. O que é isso? É um teste para detecção de mastite. Em Maraú, na equipe do Tela Rural, acompanhou os agricultores na produção de cebolas. Bota o pessoal para cortar a palha dela e depois bota no saco, leva para a máquina para passar no processo de tamanho. Aí vai fazer o tipo 1, 2, 3 e 4. Aí é vendido de acordo com o tamanho dela. E tem ainda o quadro Cora Verde. O professor de farmácia de Baldo Micali fala sobre o Crajiru. É uma planta que está na lista Reni Sousa, do Ministério da Saúde. Portanto, é uma planta que reconhecidamente, através do Ministério da Saúde, ela tem alguma indicação no cuidado com a saúde. Fica com a gente que o Tela Rural acabou de começar. A equipe do Tela Rural foi até o Laboratório de Biotecnologia da Imparne, a empresa de pesquisa agropecuária do RN, entender melhor como funciona a micropropagação, uma técnica de reprodução in vitro que oferta mudas em larga escala e em qualquer época do ano. Olha a banana, olha o bananeiro, olha a banana. Em meados de 2010, a produção de banana no Rio Grande do Norte era de 44 mil toneladas por ano. Em meio a esse alvoroço nos bananais potiguares, a empresa de pesquisa agropecuária do RN deu início a um projeto de multiplicação de mudas em laboratório. Naquela época, a pesquisadora Fátima Dutra fez parte das primeiras equipes deste processo inovador para o Estado. A micropropagação é um processo de clonagem de mudas, é um processo de multiplicação de mudas, onde a gente utiliza algumas técnicas, como a cultura de tecidos vegetais, para obter uma quantidade bem superior de mudas em relação ao método tradicional de cultura. Normalmente, a empresa, a Imparne, recorre a uma empresa como a Embrapa. No caso, foi a Embrapa Cruz das Almas, na Bahia, que desenvolve variedade de bananeiros resistentes a doenças. Então, nós fomos até a Bahia, trouxemos clones, nove variedades de clones resistentes. Esse material foi introduzido no laboratório. Atualmente, principalmente, a gente está com a Paco Van Ken e a Banana Princesa, que é uma tipo leite resistente. A primeira etapa após a coleta do material no campo é a retirada do explante. Parte do caule que servirá para gerar outras mudas. Em seguida, é realizada uma limpeza com cloro, etanol e água. E, a partir daí, começa um trabalho minucioso, que envolve muito conhecimento e dedicação. O processo da micropropagação é uma técnica que exige equipamentos e condições especiais para se desenvolver. Ela não é difícil a partir do momento em que você tem condições, tem equipamentos, tem infraestrutura adequada para desenvolver o trabalho. Atualmente, um dos maiores desafios são os recursos humanos, onde nós temos que treinar as pessoas para desenvolver toda a técnica. Neste laboratório, são realizadas as primeiras análises. Essa área do laboratório é a área onde nós recebemos o material que veio do campo e foi cortado na parte externa do laboratório. Nessa sala, nós procuramos fazer a lavagem e a diminuição do material vegetal para que o material seja levado para outra área do laboratório, onde vai ser reduzido e desinfestado. Este espaço é uma espécie de restaurante das mudas. Aqui é feita toda a alimentação e separado tudo em tubos de vidro, como se fossem marmitas preparadas nos mínimos detalhes. Para se ter uma ideia, o material passa exatos 20 minutos no autoclave regulado a 121 graus. Ela está preparando um meio de cultura, que vai ser a alimentação das plantas durante o processo de multiplicação. Quando a gente coloca as plantas em vidro, elas ficam se alimentando desses nutrientes. São vitaminas, sais minerais, hormônios vegetais que estimulam a multiplicação em vidro. Para a formulação do meio de cultura, é necessário que se pese monciosamente açúcares, hormônios e substâncias que são essenciais para o desenvolvimento das plantas em vidro. Outro aspecto da elaboração do meio de cultura é a correção do pH do meio de cultura para que não fique nem muito ácido, nem muito básico. Tudo isso para que, posteriormente, as mudas se desenvolvam nesta sala, com temperatura e iluminação ideais. Aqui é a sala de crescimento, onde as mudas conseguem obter condições ideais para o desenvolvimento delas. E aqui nós podemos observar que elas passam um período que é necessário para desenvolver completamente, sadias. Quando ela está nessa fase aqui de enraizamento, essa daqui já seria a última, no caso? Seria a última fase. Já para a pontil? Para ela sair do laboratório e passar por uma pequena fase de aclimatização. Após 30 dias nos recipientes e com a mesma alimentação, as mudas entram no processo de replicagem. É quando os novos brotinhos são cortados para a geração de novas mudas. Especificamente com a bananeira, este processo pode ser realizado até 7 vezes. Uma bananeira, na natureza, tradicionalmente, costuma gerar de 10 a 15 mudas. Através da micropropagação de um risoma, nós conseguimos em torno de 100 mudas. Brotinhos nascidos, bananeiras multiplicadas. Está pensando que para por aqui? Identificando que a data já está ideal para ser retirada do vidro, a gente leva para aquela salinha, lava, a muda fica totalmente separada e ela é colocada num substrato, num tubetezinho. É uma estufa de nebulização. Ela vai ser plantada mesmo na terra com substrato. Então, sempre que tem algum evento relacionado à agricultura, à agricultura familiar, essas mudas são distribuídas. Esse mês, nós participaremos da Expo Fruit, onde uma parte do estande nós mostraremos também um trabalho desenvolvido por nós em relação a essas mudas. Aí a gente está preparando justamente para levar essas bandejas para a Expo Fruit. Assim como os produtores, alunos das ciências agrárias também ganham com essa pesquisa. Nessa sala também nós conseguimos desenvolver o projeto Palma Forrageira, que está em vigência no momento. E os alunos da Escola Agrícola Jundiaí são treinados, eles saem aqui capacitados, se não totalmente, mas com uma grande noção do que é a cultura de tecidos vegetais. Uma parceria que existe entre a Escola Agrícola Jundiaí e a Empargo. Olha a banana, olha o bananeiro. Na Dica Rural de hoje, o médico veterinário Jorge Mota fala sobre uma doença conhecida como mastite bovina, que é causada pela infecção bacteriana das glândulas mamárias da vaca. Em alguns casos mais graves, a mastite bovina pode provocar até a incapacidade do animal em produzir leite. Música Olá pessoal, vamos falar agora da mastite, infecção da glândula mamária das vacas leiteiras. A mastite normalmente é causada por questões ambientais. A vaca após a ordenha, ela está com o esfíncter mamário totalmente dilatado e aí ela vai e, por exemplo, se deita em um ambiente muito contaminado, com esterco e outras coisas. Como o esfíncter está aberto, propicia a entrada de bactérias. Essas bactérias se alojam no Uber e aí inicia um processo infeccioso, que a gente chama de mastite. Essa é a chamada mastite ambiental. Existe outra forma de mastite, que é a mastite contagiosa ou infecciosa, que essa é provocada por alguns tipos de bactérias que se alojam na mão do ordenador ou nos equipamentos de ordem mecânica. E aí, dessa forma, são transmitidas de vaca a vaca. Essas que não são ambientais são mastites mais leves, causam menos sintomas e menos incômodo as vacas. Porém, ao longo de uma lactação inteira, como elas são menos perceptíveis, elas causam grandes danos à glândula mamária, levando algumas vacas, inclusive, a perder a capacidade de produção de leite. No dia a dia, durante a realização da ordenha, é recomendada a realização do teste chamado teste da caneca telada ou caneca de fundo preto. O que é isso? É um teste para detecção de mastite. Antes de iniciar a ordenha, os primeiros jatos de leite são jogados nessa caneca. E caso você identifique a presença de grumos ou até mesmo de pus, é um forte indicativo que o animal está doente. Pelo menos a cada 15 dias, a gente recomenda também que seja realizado o chamado California Mastite Testes, ou seja, o teste do CMT, que é um teste mais específico que detecta a presença de células de defesa em alto número dentro do leite. E, por consequência, é indicativo de uma mastite, na grande maioria das vezes, uma mastite subclínica, aquela mastite contagiosa, que tem menor agressividade com relação à glândula mamária, porém, ao longo do tempo, causa grandes prejuízos também. Para a prevenção da mastite, a gente deve, primeiramente, fazer o que se chama de linha de ordenha, separar as vacas que estão doentes e ordenhá-las por último, para evitar justamente o contágio de um animal ao outro. Essas vacas devem ser ordenhadas várias vezes ao dia, para que você mantenha o maior tempo possível o Uberis sem leite. E, ao final da última ordem do dia, se aplica um medicamento chamado Bisnaga Antibastite, ou seja, é um antibiótico de aplicação intramamária, que deve ser usado sob orientação do médico veterinário. Tem que ter um grande cuidado na hora de aplicar a Bisnaga, porque ela vem aqui com uma proteção, e essa região aqui, interna, não pode ser tocada com o dedo, para que você não contamine, não leve bactérias do meio ambiente para dentro da vaca. Então, você pode ver aqui que esse teto, que nós vamos aplicar a Bisnaga, ele está limpinho já, ok? Então, você introduz aqui a cânula pelo esfíncter mamário, e aplica o conteúdo da Bisnaga. Em seguida, é importante que você tampe o bico do peito e faça uma leve massagem, levando o antibiótico até o interior da glândula mamária. E aí, você homogeniza, espalha e massageia. Esse antibiótico fica aí atuando até o dia seguinte, quando essa vaca será novamente ordenhada, e aí, inicia todo o processo de novo. Várias ordenhas ao dia, e ao final do dia, uma nova Bisnaga. Muito importante que esse tratamento dure pelo menos 4 dias, porque os antibióticos não podem ser usados por período inferior a esse, nesse caso. Se você usa só um dia, a vaca melhora, e você suspende o tratamento, as bactérias que estão aí causando infecção, podem se tornar resistentes ao princípio ativo desse produto. E aí, você vai voltar a ter o problema, e essa Bisnaga não vai mais funcionar. Então, sempre que iniciar um tratamento desse tipo, ele deve durar pelo menos 4 dias. E, preferencialmente, ou obrigatoriamente, com acompanhamento de um médico veterinário. A gente recomenda, primeiramente, que a ordenha seja feita completa e o mais rápido possível. Quando a vaca inicia o processo de descida do leite, ela é estimulada, ela relaxa o cinto armamário, e você tem que remover esse leite da maneira mais rápida possível. Os equipamentos de ordenha mecânica fazem isso com uma grande agilidade, mas a ordenha manual também é capaz de fazer com boa qualidade a ordenha. Isso evita que fiquem resíduos de leite dentro do uberi, e que propicie um ambiente mais favorável à proliferação de bactérias. Uma outra forma de se prevenir a mastite, principalmente a ambiental, é evitar que a vaca se deite após a ordenha. O cinto armamário leva em torno de até 30 minutos para se fechar. A gente utiliza alguns produtos para a higienização desse teto, e a gente orienta que os animais fiquem de pé. E aí, como é que você faz para a vaca ficar em pé após a ordenha? É só a gente fornecer alimento para ela no coxo. Então, aqui na Escola Agrícola de Jundiaí, quando os animais acabam a ordenha, eles vão para uma segunda sala, onde está servido lá mais uma refeição. Então, isso obriga que ela fique mais meia hora, 40 minutos em pé, se alimentando, e assim a gente reduz consideravelmente os índices de mastite no rebanho aqui da escola. Não perca, no próximo bloco, agricultores investem na plantação de cebolas em Baraúna. E no quadro Cura Verde, as propriedades farmacológicas do Crajiru. Fica com a gente que o Tela Rural volta já já. Fica com a gente que o Tela Rural volta já já.